Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo. E hoje nós vamos enfrentar esse novo boss aqui, que é o boss de comemoração de 30 milhões de downloads, como vocês podem ver aqui. E vamos ver. Ele é vermelho, então eu acredito que o Scanner deu uma só ali ele. Como vocês podem ver aqui tá os prêmios da loja de troca, ó pingente. Eu acho que são os mesmos prêmios que tem lá no global, inclusive. É... não tem nada de diferente aqui. É exatamente igual. E aqui é os prêmios de conclusão, né? Esse aqui eu acho que é pro Meliodas, essa espada, né? Não dá pra ver? Não, mas eu tenho quase certeza que é pro Meliodas verde essa espada aqui. É... essa aqui é da Gianni. E a gente ganha mais uns prêmios aqui. Inclusive, deixa eu ver se tá no Meliodas a espada nele. Se tiver, a gente sabe que é nele. Cadê meu Meliodas? Meliodas base, cadê você? Aqui. Deixa eu ver se é pra ele mesmo. Hum... Era azul, né? Ahn... não. Não é pra ele? Ok, aquela espada não é pra ele. Eu não faço a mínima ideia pra quem seja aquela espada, pra ser sincero, tá? Que bizarro, velho. Eu jurava que era pro Meliodas base, mas pelo visto não é. Por causa que ela é azul, né? Ok, eu descobri. É pro Meliodas demon. Ok, isso é interessante. Normalmente eles sempre dão pro Meliodas base, mas dessa vez é pro Meliodas demon. Cadê a espada aqui? Aqui, ó. Ah, pior que eu não dá pra ver por causa do texto aqui, que raiva, mas parece muito linda, cara. Você é louco. Nossa, bem bacana, mano. Gostei bastante. Pena que é SSR, né? Mas já tá valendo. De graça, qualquer coisa é bem-vinda. Enfim, vamos voltar lá pro boss e vamos estraçalhar ele. Não faço nenhuma ideia se ele tem algum esquema ou algo do gênero. Deixa eu ver se eu já tenho um time preparado aqui pra ele. Hum... eu vou montar aqui rapidão. Ok, montei aqui. Bora lá. Vamos ver como é que a gente sai nesse boss daqui. Pegar full de ataque. E bora lá. Vamos ver se ele vai ser difícil, vai ser fácil. Não sei, não faço nenhuma ideia. Vamos lá. Pronto. Ah não, a historinha normalmente só parece normal, né? Não cai no X-Stream a historinha. Ok. Não teve animação? Ué, que estranho. Acho que foi bug do jogo, normalmente tem animação dele spawnando. Ou eles só não criaram pra esse bicho. Inclusive ele é pequenininho. Ele é do tamanho do Dewan. Eu pensei que ele fosse gigantão. Ok. Deve ser sangramento. Deve ser cancelar a postura. Hum, não tem vantagem e desvantagem de elemento. Eu acho. Hum, ok. Parece que ele não... Ele é imune a congelar, stun e petrificar, provavelmente. Ok. Vamos ver, vamos ver. Não parece tão difícil assim. Se bem que a maioria das coisas que eu olhei ali não entendi nada, né? Mas, beleza. Fui só no chutômetro. Vamos ver. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ai, ai. Ó que massa, mano. Ele parece muito, sei lá, um... Um bicho de terror. Agora ele meio que ganhou uma aura... Estranha. Aumentou um pouco o HP dele. Mas nada muito grandioso. Vamos ver, será que a gente mata ele? Tá, não foi tanto dano assim. Mas ele é bem fraquinho, aparentemente. Bem fraquinho mesmo. Ó, que massa, gostei. Ele sela o ultimate. Hum, legal, legal. Acho que ele já vai morrer aqui, inclusive. Vamos ver. Pou. Será que o King mata? Fala, King. É, nossa. Super fácil de fazer esse boss, cara. Cê é louco. Se tem o The One, ele sola. Simplesmente sola esse boss aqui. Vamos ver... Será? Outro time, quem sabe? Vamos ver se tem... É que eu não tenho muitas opções aqui, infelizmente. Mas realmente não parece difícil, velho. Tô tendo algum... Personagem DPS full fora. Então, vamos testar com o Sariel. Testar com o Sariel no lugar do The One. Eu vou botar o equipamento do The One no lugar do Sariel. Vamos ver se isso aqui vai dar bem ou vai dar ruim. Inclusive, eu tenho que fazer mais equipamento, cara. Eu tenho muita preguiça de fazer equipamento aqui no GP. E... Botar Fudia tá aqui. Bora lá, vamos ver se o Sariel consegue estolar esse boss aqui. Acredito que sim. Bora lá. Será que vai ter animação dessa vez? Ou eles só não fizeram animação de entrada pra ele? É, aparentemente não tem uma animação de entrada do boss. Porque essa tela aparece depois da animação. Eles não fizeram. Triste, mas ok. Ok, vai aqui. Pou, pou. E aqui. Vamos ver se o Sariel vai dar tanto dano assim. Dá, dá, dá. É, obviamente vão chegar aos pés do The One, mas... Dá um dano legal aqui. E nem a carta do Sariel, hein? Ok. Ele usa esse cutelo como arma mesmo. Vou juntar pra cá. Deixa eu pegar o ultimate dele. Vou dar um rank up no Meliodas. Vai aqui. Vai aqui. É, ele é bem fraquinho, cara. Principalmente comparado com o Demônio Verde, né? Que é full tank. Como ele sela ultimate no próximo turno... Ah, putz. Pior que nem dá pra roxar ultimate aqui. Na. Ah, é isso igual. Porque sela ultimate. Mas dá pra usar clean, então. É GG. Uh, ele ganha imunidade. Então é meio que parecido com aquele outro boss, né? Ele ganha uma postura. E ganha imunidade a debuff. E eu não... Isso aqui é evasão? Eu acho que é evasão. Igual da Deriene. É, é... Provavelmente deve ser evasão igual da Deriene lá. Então... Sei lá. Ah, eu acho que é o ultimate do Goulter se der. É, vai isso. Provavelmente ele vai matar um dos meus. Inclusive, vamos ver o ultimate dele. Uh, ok. Ok, dá bastante dando o counter dele. Vamos ver o ultimate dele. Que massa. Uh, que legal, velho. Cacete, gostei, gostei. Capricharam nisso aqui, hein? Curti, curti. Achei bem caprichado. Tá. Vamos ver aí quando cabe essa desgraça de imunidade dele. Vamos lá. Beleza, a gente já mata ele aqui. Beleza, um crítico. Hum, ele ganha imunidade. Saco. Uh, eu vou tentar pegar uma run melhor aqui. Porque eu acho que essa aqui não deu tão boa assim. Mas pelo menos a gente já conseguiu ver a ultimate dele e os movesets. Achei bem da hora a ultimate dele, cara. Pra um boss assim, tá bem caprichado a ultimate dele. Enfim, eu já volto aqui quando pegar uma RNG melhor. Ok, peguei uma RNG melhor aqui. Vai aqui. Ahn, aqui. E aqui. E aqui. E vou lá. Cara, o Sariel é só muito forte a ultimate dele, cara. Cê é louco. Mas enfim, deu boa aqui. Deu pra mostrar as animações do bicho ali na segunda partida. E agora deu pra derrotar ele com o Sariel. Mas não é muito difícil não. Tipo, pode pegar alguém que cancele buffs pra tirar aquela imunidade dele ali. Não é muito difícil não. Achei bem suave mesmo. Dá pra usar Elizabeth no lugar do King. Elizabeth semideusa... Semideusa verde SSR. Realmente, eu não achei muito difícil não, cara. Qualquer DPS, sola ele muito facilmente ali. Eu acho que ele não tem desvantagem de elementos também. Acho que até o Scanor Verde pode ser útil aqui. Quem mais que pode ser interessante? Scanor Vermelho pode ser interessante também. Hum... Hum... Bun Azul, se eu não tiver nada melhor. Jenny Azul também pode ser legalzinha. E é... É basicamente isso. O que vocês acharam do demônio? Eu achei bem caprichado a ultimate dele pra... Só um boss de... De comemoração de downloads, né? E esse aqui é um boss totalmente novo, né? Não é uma... Meio que uma reimpreensão do Red Demon igual foi com aquele demônio verde. Que eles só, tipo, aumentaram umas skins ali no Red Demon, tá ligado? E mudaram a cor dele. Mas, no geral, eu gostei bastante desse boss. Gostei do design dele. Achei bem tranquilo de se passar. E... É. Só acho que poderia ter dado uma melhoradinha aqui na... Na loja de troca dele. Por causa que é meio... Sem nada, mas... Beleza. Tudo bem. Ok. E é isso. Se quiser deixar o like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Tamo junto, galera. E... Obrigado pelo... Pelo feedback que vocês andam dando. Enfim, é isso. Valeus.